Neste vídeo você vai aprender como aquecer antes de jogar badminton. O aquecimento é indispensável antes de qualquer ginástica, pois ele prepara o corpo, gradualmente aumentando os batimentos cardíacos, soltando as juntas e aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos. Um bom aquecimento ajuda a prevenir lesões. Comece correndo devagar, com três voltas ao redor da quadra. Acelere e corra mais três voltas. Faça 20 polichinelos. Comece com os pés juntos, então pule abrindo os pés e batendo palmas acima da cabeça simultaneamente. Em seguida, faça uma corrida com os joelhos elevados, indo e voltando na quadra. Cuidado para não se inclinar para trás. Agora, corra de um lado para o outro da quadra, flexionando os joelhos para trás, levando o calcanhar até o quadril com as mãos para trás. A seguir, corra três passos e gire a perna para fora e faça o mesmo com a outra perna, três passos depois. Quando chegar no final, volte e gire a perna para dentro, alternando até chegar ao ponto de início. Em seguida, levante um joelho e o braço do lado oposto. Ao mesmo tempo, alterne os braços e as pernas, indo e depois voltando para a largada. Agora, faça a carioca. Fique de lado, passe a perna direita para frente, dê uma passada lateral e depois um passe, novamente a perna direita por trás. Faça até o final e volte virando para o mesmo lado, dessa vez passando a perna esquerda, para frente e para trás. Lembre-se de girar o tronco e os braços juntos. Em seguida, corra três passos e toque o chão com a mão oposta que está ao pé. Alterne as mãos a cada três passos. Corra balançando os braços para frente. Na volta, balance-os para trás. Agora, faça vinte joelho para peito. Pule o máximo possível. Finalize rodando seu braço para frente dez vezes. Rode dez vezes para trás também. Rode os punhos e tornozelos. Segure seu punho e rode no sentido horário e anti-horário cinco vezes cada. Em seguida, rode os tornozelos um a um. Você agora está pronto para a quadra. Lembre-se que alongar é tão importante quanto aquecer. Você pode assistir ao vídeo sobre alongamento após jogar badminton. Aproveite o jogo! Tchau! Tchau!